batman 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 bora ver se a gente acerta jogou esse joguinho de batman é da hora ele velho ó caraca espeleron ai batman 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 sei lá hora ver como agente sai aqui né é da hora jogar batman foi aqui agora só que eu acho que o... aquela coisa ali da câmera não vai estar batendo no lugar certo não se aparecer algum botão ali pra mim poder clicar eu não vou conseguir enxergar entendeu? eu quero ficar mandando mensagem uma hora dessa aí eu quero conectar e gravar não não depois 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 no ah 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 what the hell is this O que é isso? Por que é isso? Eu vou pegar isso Ui Ui Guar em mim 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 Eu sei que você está tentando criar um mito Mas cuidado que você não se transforme em um monstro Mas às vezes você precisa de um monstro Vem cá! 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 Segura essa, moleque! Vem cá, pegou aqui! Vem cá, pegou aqui! Segura a ela, moleque! Segura ela, moleque! Seguro! Vai com tudo, luta aparelho que essa é sua! Mãe não te ensinou? Vá atrás, garoto. Ei, ei! E aí 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 Se você quer ser intimidado, você vai se esforçar. Os criminosos estão ficando medo de você, e então o policia. É um tipo de scare-tacto, Gal. É um tipo de performance. É um tipo de gado. Ok. Não tem prazer. Isso não corresponde ao você. Você se esqueceu se nós passamos. Você rompe o lei, aqui eu estou. Puxa a malhaia. O lei... Não me diz por que você faz tudo isso. Descubra-se em uma camiseta, coloque em uma capa. A maioria das pessoas vestidas assim acabam em Arkham. Eu faço isso para o divertido. Eu vou te mostrar um divertido. Tem que admitir, mas você dá um bom chave. Um dia você pode me encontrar. Amanhã. Não sabe não se torne um animal wilde? É perigoso. Então vamos colocar você em uma caixa. Traga-se. Você é tão feliz, não é? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Você está entendendo isso? Vamos nos em, mais perto! É terminado. Eu não estaria tão seguro. Ahhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! Pegou? Ele vai fugir pra onde? Tô com ele agora? Jesus! Eu tenho ele! Espera! Espera! Não pegue! Essa foi da hora! Por que eu vou para todo esse problema por isso? Um mito não pode ser matado. Você, porém, é a carne e a carne. Isso é da hora! É isso aí, velho! Tô pilada! Vai ali, rapaz! Pua, ela vai fugir? Não! Vai, vai, terra! Uhul! Batman! Batman! Salvei ela! Pode que ela morri, ó! Tchau! Guess que eu estava errado com você me atingir. Não sei se é por meu motivo. Quem é você? Quem você colocou isso? Respira-me ou eu deixo-me. Mas você não vai. Você não é aquele tipo de cara. Tchau, bat. Tchau, bat. E eu roubou ele... Mas é um vacilão mesmo. Vacilão! Cadê meu amado? Meu carinho! Que carinha! Bom, então. Time to save the city. Eu gravo o segundo.